E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje vou abrir aí vários baús que estão aqui comigo no meu jogo, no meu Clash Royale Galera, muito top, vamos ver o que vai dar né galera, vou abrir aqui e torcendo já por uma lendária E aí depois a gente joga aí um 2x2 pra poder abrir baú da coroa ali também, beleza? Então é isso lá, vamos, 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 vamos abrir, vamos abrir porque eu tô com, eu tô sentindo que vai vir coisa boa Então vamos lá, partiu, vamos lá, vamos abrir e começar abrindo aqui pelo baúzinho grátis né galera Pelo baúzinho grátis, de leve e vamos que vamos, vamos lá, 3 cartinhas, gemas mais, bola de fogo e goblins galera E goblins, beleza, tá, nada de bom, mais um baú grátis aqui agora Ouro mais mini peca, beleza? E a última carta, arqueiras, tá, bom, beleza, show de bola Bom, vamos abrir agora, vamos começar a abrir aí, eu tenho um baú gigante e um baú mágico Será que vem lendária? Será que não? Bom, vamos abrir aqui o baú de prata molecada Ouro mais gigantes Mano, tem muita gente que tá falando que tá ganhando muita carta lendária, tá mais fácil ganhar carta lendária Eu vi muita gente falando isso E a última carta aqui, goblins, mas eu não tive sorte né, por enquanto eu não tive sorte nenhuma Bom, vamos abrir aí o nosso baú de ouro galera, nosso baú de ouro aqui Vamos lá, ouro mais gigante real Mais morcegos, beleza, morceguitos Mais esqueletos e a última carta também não é lendária A última carta é golem de gelo, beleza, 4 golem de gelo já ajuda, já é bom Gostei, beleza, agora nós temos aí dois baús um pouco melhores O baú gigante e o baú super mágico Será que vamos ganhar alguma coisa muito bacana? Tomara né galera? Lembrando aí que eu tô usando este deck aqui, então Seria muito bom pra mim ganhar goblins, é, gangue de goblins, né Gangue de goblins, é, golem e também a bruxa sombria Mas a princípio aí o que tá mais próximo aí, o que eu tô juntando realmente É a gangue de goblins e o zap Sendo que os servinhos eu já tô com o máximo, já tô com o necessário pra upar Então vamos lá, bora abrir o baú gigante Agora, foi! Ouro, 860 mais Sete corredores, olha que bacana Beleza hein, sete corredores Será que vem morcego? Morcego tá saindo muito no baú gigante, né Tem mais três cartas, isso eu achei bacana, ó Tem mais três cartinhas, vamos lá, quem sabe, né mano Vamos lá, carta épica, esqueleto gigante Agora, provavelmente vem uma comum E aí a sorte pode ser que venha uma lendália Ou pode ser que venha mais uma comum Não sei, não dá pra entender, né galera Bom, vamos lá, eu chuto agora que vai vir morcego Vamos ver, um, dois, três e foi! Gigante, 228 gigante real Virou ouro ali, né galera, virou ouro Virou mais 830 de ouro ali Porque eu tinha muito gigante real Já tá indo pro nível máximo, se eu quiser E é o seguinte, a última carta não é lendária E eu vou torcer aí pra que venha um gangue de goblins Ah, um zapzinho E é agora Foi, nossa moleque 51 gigante Adorei esse baú Esse baú gigante foi exatamente o que eu queria Olha aí ó, gigante e Mano, gigante e corredor Ajuda demais aí galera Bom, vamos lá, vamos abrir aqui nosso baú mágico Show de bola Vamos torcer pra vir uma carta muito top aí Ou as cartas que a gente precisa Que é gangue de goblins e zap Ou alguma carta lendária que seria muito bacana também Então partiu Agora, um, dois, três e Foi! Vamos lá Ouro Mais Morcegos Três morceguinhos Seis cartas ainda Vamos lá Flechas Cinco flechinhas Por enquanto tá mais ou menos, hein Por enquanto tá muito ruim agora Já, já passo a falar que tá muito ruim Seis torre inferno Mais uma cartinha Golem de gelo Oito golem de gelo Beleza É a melhorzinha ali que eu ganhei até agora Vamos lá Três cartinhas Boa Gigante, mano Olha isso Falta nove pra colocar Pro nível nove Que aí já começa a melhorar um pouco, né galera Porque meu gigante é muito fraco Bom E vamos lá Penúltima carta E saber se vem carta lendária Então, todo mundo torcendo Um, dois, três e Foi! Não é carta lendária E ainda veio canhão pra ferrar tudo de vez Bom Não dei sorte A última carta não é lendária E vamos ver qual é a última carta E eu não tirei nenhuma Nem zap Nem gangue de goblins Vamos lá Guardas Cara Fui totalmente trollado Por essa abertura Não curti essa abertura Meu Deus do céu Bom Vamos jogar uma Dois vezes dois aí Pra poder Dar uma Uma Desanuviada Pra dar uma relaxada Ou não, né Vai saber Bom, deixa eu ver se tem algum cara de clã aqui Algum cara dos clãs Tá Tem o Rafa E tem os caras do clã Vamos ver se o Rafa tá disponível pra uma batalha Uma hora depois É galera O Rafa não tava disponível pra uma batalha Acho que ele tava fazendo alguma coisa Porque ele não conseguiu aceitar Vamos ver se a gente consegue chamar O O Tato Galera O Tato Ó O Future Clash tá jogando Vamos ver O Biel também tá jogando Vamos ver se o Tato Tá disponível Esse é o Tato O Gilgamesh É o Tato Vamos ver se ele responde rápido Foi Respondeu Tá Tá aí, mano Tá aí, mano O Tato jogando comigo Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar Aí nesse desafio Dois vezes dois, mano Vamos lá É isso aí Vamos lá O Tatão aqui, ó Vou deixar o link do Tato Aqui embaixo na descrição Galera, então é isso daí Aqui embaixo na descrição Tem o link do canal do Tato Se inscreve lá Que o moleque É muito top É zica E os caras já chegaram Batendo na gente já, mano Cê é louco, mano Cê é doido, mano Cê é doido Os caras vieram loucão O Jeff e o Ken Lan Bom, vamos lá Vamos tentar virar esse jogo aí Porque, mano Não posso perder com o Tato, né, mano Não posso Bom, vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer aqui Jogou bola de fogo Tá Ai, ai, ai Eu precisava colocar aqui, mano Minha internet parece que tá meio Nossa, bola de fogo Eu tô umas horas ali, mano Que isso, irmão Vamos lá Vamos tentar ver se a gente contra-ataque Nossa, minha internet tá muito ruim, mano Não sei o que aconteceu, mano Minha internet não é assim, mano Não é assim Vamos lá Vamos dar mais uma zapada aqui Boa Acabamos ali Com o A tropa dele ali O mago Que tava ali também E agora batendo bastante O nosso gigante E o nosso mega servo Vamos ver se o gigante bate mais uma Quase destruímos Quase Quase destruímos, galera Quase destruímos É, eu não devia ter soltado aqui Porque ele soltou ali os esqueletinhos Mas beleza Tá bom Tá valendo Tá valendo Tá valendo Vamos lá Vamos ver se a gente consegue ali É, é Dar um danozinho bacana ali Maroto Nessa Nessa Nesse lado ali E vamos ver se a gente consegue Uma três coroas, né, mano Uma três coroas de leve Aí, bola de fogo Nossa, bola de fogo em tudo ali Beleza Destruiu ali Tá bom Tá bom Tá dentro do programado A gente sabia que ia acontecer isso E vamos lá Vamos ver se a gente consegue ali É Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar com tudo Vamos tentar com tudo, mano Vamos tentar com tudo Vamos tentar com tudo Bola de fogo ali O Tato jogou Beleza Boa Boa, 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 boa Boa, show de bola Tá, vamos ver se a gente consegue ali Segurar ali Segurar ali Vamos ver se a gente consegue fazer um Um contra-ataque muito top Beleza Travou ali Tá Ele vai dar conta do recado ali Então vamos fazer o seguinte Vamos começar lá O nosso O nosso combo Nossa, mano Você é louco Agora ele não contava com essa, hein Ele não contava com essa Você é doido, mano O bruxo sombrio ali atrás de tudo Ele vai provavelmente soltar a bola de fogo Eu vou jogar aqui, ó O nosso Goblinzinha Caraca Eu precisava de uma flecha Se tivesse uma flecha Agora ia ser tão lindo, mano Ia ser tão lindo Tá Beleza Vamos lá Vamos travar aqui Tá, beleza Não deu muito certo esse combo Beleza E vamos ver se a gente consegue ali Matar esse combo dele aqui, mano Se matar o combo dele aqui Vai ser muito bom Ai, tá Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Beleza Tá Vamos ter que fazer alguma coisa, cara Vamos ter que fazer alguma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Soltei meu Goblin ali em cima E vamos ter que proteger o Goblin Porque ele vai soltar provavelmente ali O canhão ali atrás O canhão ali atrás Beleza Ah, ele derrubou Não, 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 não Ah, não Não acredito, galera Não acredito Os caras conseguiram levar ali Nossa partida Não deu muito bom Vamos chamar ele de novo Pra tentar uma outra partida Vamos tentar Vamos tentar mais uma com ele Vamos tentar mais uma com ele Vamos lá Vamos tentar jogar com um amigo E vamos de novo com Ah, o Tato saiu O Tato saiu O Tato saiu Então vou ter que jogar aqui no multiplayer Vou ter que jogar no multiplayer Então vamos lá Partida rápida E é isso aí Vamos que vamos E agora tem que ganhar, né, galera Vamos lá Vamos lá, vamos lá Agora tem que ganhar, galera Agora mudei o deck Eu mudei o deck pra pegar Pra jogar com o Tato Mas ele saiu Não deu Mas beleza Vamos lá Vamos mais uma aqui Jogamos aí com um Keno Crew Keno Crew Keno Crew Colocamos ali nosso Nosso coletor Nesse modo aqui É meio complicado colocar Coletor Porque muita gente leva Feitiços muito fortes Tipo foguetão Relâmpago Mas ele não usou Ele não usou O que é engraçado O que é engraçado Vamos colocar aqui atrás O nosso golem E vamos esperar Pra ver se ele consegue Ele segurar O embate ali Vai conseguir Vai conseguir Vai conseguir Eu confio no meu brother ali E vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Nesse ataque aí Vamos lá Vamos lá Vou botar aqui Minhas três mosqueteiras Pra tentar levar tudo Será que ele não tem bola de fogo? Não precisa de bola de fogo Nossa, Marcelo Ele tinha bola de fogo Ele tinha bola de fogo Tá Beleza 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 Vamos curar ali O nosso gigante Vamos curar nosso gigante Beleza E vamos dar uma zapada ali Beleza 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 Conseguimos dar muito dano ali em cima Vocês viram E vamos tentar colocar aqui Nossa horda de servos Pra destruir tudo Pra destruir tudo Deu certo Beleza Show de bola A nossa cura ali Levou muito ali do lado direito E agora ele vai tomar muito dano Do lado esquerdo Então Tá muito boa essa partida Pra gente Tá muito legal mesmo Tamo conseguindo dar um dano Muito grande nele lá em cima Então acho que valeu a pena Acho que valeu a pena Beleza Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Não Beleza Tá Ele colocou ali Então vou colocar aqui O meu amigo Golem O meu amigo Golem E ele vai dar conta ali Daquele gigante Rapidinho Então vamos lá Vamos lá Meu Deus Tá muito boa essa partida pra gente Não tá ruim Não tá ruim Bola de fogo ali em cima Beleza Derrubamos ali E agora ele vai derrubar O coletor Isso é muito bom Isso é muito bom pra gente Show de bola Show de bola Agora vou colocar aqui As nossas três mosqueteiras Essas três mosqueteiras aqui Pra tentar derrubar ali Aquele golem Aquele golem Vamos lá Vamos lá É Ele tá vindo forte ali Ele tá vindo forte Vamos dar um zap ali Boa Mais um zap Beleza Não morreu Não morreu O que foi bom O que foi bom pra gente É Mas Não pode vacilar Porque eles tão chegando Ele não pode A gente não pode deixar ele tomar Aquela Aquela outra torre também Aquela outra torre não pode cair Vamos contra-atacar Vamos contra-atacar Porque o bicho tá louco ali embaixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Colocar ali em cima também Os nossos servinhos E vamos contra-ataque Né galera Vamos contra-ataque O gigante real dele tá lá E eu vou colocar cura ali Assim que precisar Pra aquele gigante real Boa Nem precisou Nem precisou Conseguimos finalizar Essa partida aí Show de bola Uma vitória ali De duas coroas Quase três Queria três Mas não deu Bom é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já deixa aquele like Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Tamo junto galera É nóis Fui E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me